Saí, ó! A... Rominares! Me deixa! Me deixa! Me seja novo, o carro esforço A minha mão é mais barato A dor eu vou não ter confiado Me perdi nas vagas da folia Sou caprichoso cheio de alegria A minha mão é mais barato A dor eu vou não ter encontrado Me perdi nas vagas da folia Sou caprichoso cheio de alegria Eu vou, vou me botar O poder do popular O índio valeu, o povo creche Que me ofende, é do troca, troca É do pé de trás Na madeira do Brasil e no mais Nas ruas do Rio colonial Onde eu não me perdi nas mercadorias A frente da madeira Ele tem um tabuleiro Do cano, do lado do meu rei Quem vai querer? Quem quer levar? Doce pro senhor Vou me estraziar Quem vai querer? Quem quer levar? Doce pro senhor Vou me estraziar Eu vi Eu vi Eu vi um replicante ambulante O poder do outro Eu vi um artigo Para tirando Barbaras de jornais É do que a casa Querendo mais Hoje ele está na praia Na tomate do irmão O chão do trigo Cada feira até separada É do recado O chão do baracle E tem um palco O chão do trigo O chão do trigo É do trigo Vai ranhar SCAgesti Querendo mais Barbaras Tirando onda De que o Additionally O chão do ab 신기ou Está vendendo O seu valor A rapada Despeito Perceito Com Amor Na minha B gonna Nova Parbura Pode Corbura E ик Me quer calar nessa corrida, sou cabrinho só no cheiro de alegria Na minha mão é mais barato, agora eu vou ficar bem voltado Me quer calar nessa corrida, sou cabrinho só no cheiro de alegria Eu vou recordar o momento popular, o vídeo que me marcou E de nosso é que era o nosso, a nossa, que era o nosso, a nossa Na minha mão é mais barato, agora eu vou ficar bem voltado Me quer calar nessa corrida, sou cabrinho só no cheiro de alegria A minha mão é mais barato, agora eu vou ficar bem voltado Quem vai querer, quem quer levar o tanto do Senhor Hoje pra viar, quem vai querer, quem quer levar o tanto do Senhor Hoje pra viar, eu vi, o pio ele canta por lá O meu Deus, o domingo antigo, batateado na rapaz de jornais É toda a graça, querendo mais, hoje ele tá na praia Tá no ar de bolivão, puxando o circo Tá na cadeira, tá no mar de bolivão Tá no pecado, tá no mar de bolivão No manhã, tem que desistir Tá na roda oficial, puxando o barulho Puxando o barulho, pede o sábado Vem gente, tentando que é barulho Direto o homem, o outro, o sábado Puxando o barulho, pede o sábado A minha mão é mais barato, agora eu vou ficar bem voltado E pede a praia, tá no mar de bolivão Puxando o sol, o brilho, pede o sábado A minha mão é mais barato, agora eu vou ficar bem voltado E pede a praia, tá no mar de bolivão O outro, o outro, o outro, o brilho, pede o sábado Puxando o barulho, pede o sábado Puxando o barulho, pede o sábado